Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar mais uma edição da Glambox, dessa vez é a Glambox de julho, que é a edição de inverno. E a caixinha veio super bonita, olha que coisa mais linda, gente. Gente, a Glambox anda vindo com bastante produto legal, muita coisa útil, assim, no nosso dia a dia, sabe? Então tá valendo muito a pena assinar. Quem quiser assinar é só usar o meu cupom de desconto, MAKESOBRERODAS, ou semestral MAKESOBRERODAS, ou anual MAKESOBRERODAS, pra garantir um super desconto na hora da assinatura. Bom, então vamos conferir o que veio na Glambox desse mês, porque ela chegou esses dias, então eu também nem vi direito tudo que veio. Vamos lá! Ela veio assim, com bastante produto. Vamos ver o que tem de legal aqui dessa vez. Bom, então vieram dois pacotinhos desses lencinhos que eles sempre mandam, dessa vez é da marca Softies, acho que é assim que fala, com 15 unidades cada. Eu gosto muito de carregar esses lencinhos assim na bolsa, pra sempre limpar óculos, limpar borrado de maquiagem, enfim, tem várias coisas que dá pra fazer com esse lencinho, é sempre bom carregar um pacotinho na bolsa. Bom, veio também, manteiga de karité, creme de tratamento intensivo, olha que legal, gente. Eu achei super legal que veio nesse potinho bem pequenininho, com 30 gramas, mas é a manteiga de karité mesmo, ele é concentrado, sabe, pra você misturar no creme, ou usar ele sozinho também pra fazer uma hidratação bem potente no cabelo. Ele é assim, e eu achei super legal, gente, eu gostei muito porque o meu cabelo tá mesmo precisando de uma hidratação bem potente, principalmente nas pontas, que ele anda bem ressecado, porque eu uso secador todos os dias, então acaba ressecando mesmo. Então eu vou usar e depois vou fazer uma resenha lá no blog. Bom, veio também um leave-in com proteção desembaraçante e protetor térmico, proporciona maciez e brilho. É uma miniatura também da marca Trousse, e eu achei bem legal porque ele protege o cabelo do secador, chapinha, esse tipo de coisa, então eu gostei bastante. E o legal é que ele é bem pequenininho, então dá pra carregar na bolsa, pra levar em viagem e tudo mais. Bom, veio também um esmalte roxo que eu achei maravilhoso, é um roxo cintilante da marca Altamoda. Olha que lindo! Eu não sou a maior fã de esmalte cintilante, não. Mas esse daqui, gente, ele tá muito bonito, eu vou passar ele, depois eu posso lá no Instagram. Então me acompanha por lá, é robertinho oliveira. Bom, depois veio esse super gel creme redutor de celulite, olha o tamanho disso. Vocês estão achando que eu tô com celulite, hein, gente? Pelo amor de Deus, eu nem abri ainda, eu vou abrir aqui pra vocês verem. Então ele é assim, né, essa embalagem grandona, com 250 gramas, gel creme redutor de celulite, dermatologicamente testado, da marca Imecap. A Imecap, acho que é assim. Super legal, eu nunca testei gel anti-celulite, eu nunca liguei muito pra essas coisas, mas já tá na hora de dar uma atenção especial pra isso, né, gente? Então eu vou testar também e depois eu conto pra vocês. Bom, vem um lápis da Vivai, lápis preto, eu não testei, ele tá lacradinho ainda, gente, porque eu tenho muito lápis preto aberto, então eu não abri ele ainda, mas eu já vi resenha sobre ele em outros blogs e todo mundo fala super bem dessa marca. Ele vem com esse apontadorzinho assim na ponta, do outro lado do lápis, né, na tampa, e eu achei bem legal, vou testar também. Veio também uma amostrinha de emoliente desodorante que ajuda a manter a elasticidade e a resistência da pele, proporciona uma aparência saudável e natural, protegendo contra as ações do tempo. Já o emoliente desodorante é a base de água para o corpo. Achei super legal, pena que a amostrinha não dá pra testar tanto, né, mas eu vou usar também. E por último, gente, veio um batom líquido mate, né, que eu amo, vocês sabem, da marca Luzi, e a cor é maravilhosa, é um tom de vermelho com fundo levemente marrom, eu achei ele muito lindo. Esse aqui eu já testei e eu gostei muito, a cor dele é maravilhosa, e a textura também, ele é bem fininho, sabe, ele é muito legal e dura bastante nos lados. Bom, então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de conferir comigo o que vem na edição de julho, da Glambox. Não se esqueçam de me seguir em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, eu vou deixar todas elas aqui embaixo, porque é por lá que eu aviso sempre que eu faço resenha, então se tem algum produto aqui que vocês gostaram e querem resenha, me peçam aqui nos comentários que depois eu faço e publico lá no Facebook e no Instagram. Então me acompanha por lá. Se inscrevam também aqui no canal, pra eu não perder nenhum vídeo daqui pra frente, e deixa seu like aqui pra me ajudar. Um super beijo e até a próxima! Um super beijo e até a próxima!